Bom dia, Gêner Marim, corretor de imóveis. Quero apresentar pra vocês aqui um belo apartamento no Gravatar. Bairro em constante crescimento, valorização. Olha que bacana, prontinho pra morar. Todo rebaixado em gesso. Massa corrida nas paredes. Porcelanato Eliane, que é um porcelanato nacional. Gente, olha o tamanho dessa sacada. Você pode colocar uma mesinha, tem toda a instalação aqui pra você pôr. A sua pia, olha que legal. Aqui a parte de fora, já o tanque. Piso nas paredes. Material tramontina. Aqui a gente tem um dormitório. Bem bacana. Olha só que legal, pessoal. Porcelanato. Aqui a gente tem um banheiro social, já com box, que é um diferencial da construtora. Nós temos aqui o banheiro da suíte, com box, o sanitário, com o social. E aqui a gente tem a suíte com lateral oeste. Quer saber mais novidades? Financiamento bancário? Algum tipo de proposta de negociação? A gente está aberto aqui pra você. Gênder Marim, corretor de imóveis. 991-77-4518. Valeu!